E teve operação na noite de ontem aqui na capital, Fabiane Pazza vai trazer atualização, uma força-tarefa foi às ruas para identificar pessoas em situação de rua. É isso, Fabiane Pazza? É isso, Polito. Não por acaso, essa força-tarefa aconteceu em uma das noites mais geladas do ano aqui na capital catarinense e a força-tarefa, desta vez, foi considerada a de maior sucesso pelas equipes que realizam essas abordagens às pessoas em situação de rua aqui em Florianópolis. A gente lembra que essa força-tarefa conta aí com a participação do Ministério Público, dos agentes da assistência social, além das polícias que também dão suporte ao trabalho dos agentes. 57 pessoas aceitaram o convite, toparam deixar as ruas para procurar abrigos e hotéis que são cadastrados pela Prefeitura para fazer o acolhimento dessa população. Um número bem expressivo, considerado bem expressivo pelas equipes da força-tarefa. Essa força-tarefa é realizada já há anos aqui em Florianópolis, mas sempre houve uma resistência muito grande notada pelas equipes porque as pessoas não manifestavam interesse em deixar as ruas no momento em que eram abordadas. Dessa vez, então, um número bastante expressivo, 57 pessoas que saíram das ruas e agora estão acolhidas não só no abrigo, na passarela da cidadania, mas também em hotéis. A gente destaca também que essas pessoas que são acolhidas, que são retiradas das ruas, elas têm acesso a uma série de benefícios oferecidos pela Prefeitura e pela assistência social da capital. Além, claro, de toda a estrutura para a higienização, do conforto para a pernoite, de alimentação, também tem cursos, tem cursos profissionalizantes e oportunidades para que essas pessoas busquem a recolocação no mercado de trabalho. Certamente é o que será oferecido nos próximos dias a essas mais de 50 pessoas que aceitaram o convite nessa última operação e agora já integram, então, esse sistema de assistência social aqui da capital. Polito.